Comi oito pedaços de linguiça. O que você quer mais? Você comeu um pedacinho de linguiça e uma colherzinha de acerva. Tem que comer mais, vô. Entende? Não adianta comer só esse pouquinho. Tem que comer mais, tem que forçar a comer mais. Ó, hoje à tarde, vem uma criança aqui que é fã do vovô. É? Gosta muito do vovô. Deus abençoe. Lá pras duas horas ele vem aqui. Ai, Deus abençoe. Lá pras duas horas. Então não é de tarde. É o quê? É no começo da tarde. É, mais ou menos. Duas, três horas ele... Tá muito bem. Ele vem você ver você aqui. Comi oito pedaços de linguiça. Duas travessas. O que você quer mais? Você comeu...